Blá, 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 blá. É isso aí, galera! Estamos de volta com o nosso resenha de hoje aqui pela TV Sol, recebendo essa fofura que é Yasmin Romane Pereira Padim, que está classificada para a final do Miss São Paulo Team Infantil. Para quem perdeu o primeiro bloco, a gente contou um pouquinho dessa história dela. Ela está aqui acompanhada do pai, que é o neto, que está apoiando firmemente aí essa história toda, né? Exatamente. E torcendo bastante também, né? Torcendo, torcendo para ela se divertir. Como é que foi a tua emoção de ver ela no primeiro desfile? Ah, eu fiquei emocionado, sim. Fiquei nervoso. Muito jovem. Ela tinha seis anos, né? Quando ela desfilou no Indaiá a primeira vez. Você imaginou que ela tinha jeito para coisas assim? Que ela ia chegar tão longe? Quando eu vi a faixa nas lojas do centro, eu imaginei. Eu achei que aquilo é para ela, no momento. Eu sempre falo de momento, né? Daqui a um ano, dois anos, só Deus sabe. Mas esse momento eu acho que é perfeito para o que ela está fazendo, pelos desfiles. E ela já na primeira arrebentou. Arrebentou. Que legal, hein? Não tropeçou. Não, né? Tinha muitas candidatas? Tinha mais de 50 na primeira, né? É mesmo. É. Aí em São Paulo tinha mais. É mesmo, minha irmã. E você conseguiu fazer algumas amiguinhas lá ou não? Aham. Eu tenho uma amiga que ela estudava comigo, mas agora ela estuda de tarde. E a Maria Clara também fiz amizade com a Sara. É? E aí não tem problema a competição, né? A amizade está em primeiro lugar, né? Uhum. Uma fica torcendo para a outra? Sim, eu torço para todo mundo, né? Isso mesmo. Mas não sei se não for a minha amiga. Isso mesmo. E alguma delas classificou também? Sim, a Maria Clara também estuda com ela, está classificada para a final também. 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 Então, está vendo aí, você já não vai sozinha para lá, já vai com a amiguinha. Sempre falei, competição, legal, mas amizade é o que vai ficar. Com certeza. É bom ensinar coisa boa. Sim, pelo amor de Deus. Criança aprende rápido, né? Sim. E fica presente na educação delas, né? E tudo mais. Em todos os meios a competição vai existir, mas a gente tem que ter o adversário. Sem ele a gente não é nada. É verdade. Né? Yasmin, conta para mim uma coisa. Como é que teus amiguinhos da escola, da rua, assim, como é que eles reagiram de saber que agora você está arrebentando nas passarelas aí, que você vai ser uma missa? Eu só falei para eles, né, que quando eu ganhei do primeiro desfile que eu fiz, né? Mas isso foi um sonho para mim. É? E eles ficaram felizes também? Sim. Ficaram? Que legal, né? E como é que são as roupas, assim, que usa? Tem umas roupas bem bonitas, assim, tipo roupa de princesa mesmo ou não? É, a gente usa, eu nunca usei, né? Mas a gente vai usar desse ano, em outubro, vestido de gala, vai usar maiô, preto, vai usar essa camiseta que eu estou usando. Que legal, hein? É. Que legal. E fala uma coisa para mim, Neto, nesse primeiro contato que ela já vai ter com agências, muito provável, porque ela é linda, inteligente, fala super bem, tem um sorrisão maravilhoso, né? Como é que vai ser se pintar alguma coisa, assim, de trabalho? Então. Vocês já conversaram sobre isso? Estão preparados para se isso acontecer? Porque fatalmente eu acho que vai rolar isso aí. Olha, Roberto, sinceramente eu não parei para pensar ainda sobre isso, mas a gente vai ter que sentar, analisar e ver se não vai atrapalhar principalmente nos estudos dela. Com certeza. E bola para frente, se for bom para ela, vai seguir em frente. Porque ela já até gravou comercial, né? Gravou, ela fez um comercial em parceria com a Isabel Panzoldo, ajudou ela e foi fantástico, ela gostou muito, achou muito legal. E o mundo dos flashes te espera, hein, Yasmin? Nós temos foto da Yasmin aí no ponto para a gente ver? Isso aí foi da semifinal. Que lindo, hein, Yasmin? Estava toda produzida aí, olha que legal. E aí na passarela? É, desfilou de maior, um desfile de maior e um socialzinho, calça jeans e camiseta do evento. E agora vem vestido de princesa no próximo. É, no próximo é com vestido de gala. Você já sabe a cor do vestido de gala ou não? Já, é um verde água e em cima é branco. Que lindo. O verde água é bem clarinho, eu gosto. Que lindo, hein? Você gostou de usar uma roupa de gala assim? Eu nunca usei, é a primeira vez que eu vou honrar. É a primeira vez? Mas você já fez a prova do vestido ou ainda não? Já, já até medi o meu tamanho. Já? É isso aí. Pra chegar lá e tá tudo pronto, né? E como é que vai ser esse dia aí de festa do pijama, festa do sorvete? Na verdade é festa fantasia e festa do sorvete. Ah, é, eu falei errado. Eu sou uma bíblia, né, o filme Yasmin? É festa fantasia. E que fantasia que você vai usar? É, você já assistiu o filme da Aladdin? Já assistiu o filme da Aladdin. É o verdadeiro que passou agora do filme. Sim, muito legal. É a roupa rosa dela, sabe? O vestido. Então vou usar essa, a costureira que vai fazer. Que legal, hein? Vai ficar bem bonito, hein? Vai de Yasmin. Tá empolgada? Tô. E sorvete, vai ter bastante? Não sei. Que sorvete que você mais gosta? É, o meu preferido é de menta. De menta? Eu gosto também, eu gosto de menta com pedaços de chocolate. É, bateu, Roberto. É o que ela mais pede pra comprar. Eu também gosto desse. O pessoal lá de casa não gosta muito não, mas eu adoro. Eu gosto de passe de dente, né? É, o pessoal fala. Eles não entendem a gente que é artista, viu, Yasmin? Que a gente gosta de umas coisas meio esquisitas mesmo, né? Ah, que legal, né? Tipo, que legal que vocês estão nessa união da família aí, né? Sim, sempre. Trabalhando pro futuro dela, que pode ser um futuro brilhante, né? A gente nunca sabe, porque se tudo der certo, pintar a gente, como ela gosta de cantar, interpretar, pode vir uma carreira longa pela frente. Tomara a Deus, que Deus ajude, né? Tá querendo tudo isso pra você pro futuro, não? O que você sonha em ser assim, quando você crescer? Eu sonho em ser artista de TV. Artista de TV? Vai trabalhar em novela e tudo mais? Eu não sei, né? Tomara que sim, né? O tio vai ficar torcendo pra você, tá bom? Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito sucesso. Eu vou ficar torcendo e você tem que prometer pra mim que se você ganhar lá, você vai voltar aqui pra me contar. Tá. Tá combinado? Tá bom. A gente pode fazer os agradecimentos, Roberto? Claro, por favor. Ela conseguiu alguns patrocínios. Eu vou dar uma de Faustão. Pode pegar a colinha, não tem problema. Pode falar o nome, porque patrocínio é muito importante. Exato. Começando pela Prefeitura de Naratuba, que junto à assessoria do prefeito, recebeu a minha filha e as outras candidatas do MIS lá no gabinete do prefeito. Ele tirou foto com todas. As parancara bacana. Começou aí. Aí, de política, o senhor Edivaldo Bertipaglia, parceiraço meu há anos, também ajudou. Aí a gente tem aqui a Juni Mangueiras, Porto Fino Turismo. Letra Scale, Colégio Meta, SP Com, De Classe, La Cochinha, Atos Farma, Denaxis, Halley Gráfica, distribuidora Rout66, Tia Bel Boulos. E a TV Sol também, agradecer pela oportunidade da divulgação, né? Lógico. E se alguém quiser ajudar, patrocinar, aí tem um contato pra deixar pro pessoal? Sim, podem entrar em contato com a Marília, que é a mãe, ela que corre atuais dessas coisas. Ela que cuida do dinheiro. É, sempre, né? Faz parte, é melhor. É formada de administração, ela tem que... Deixa ela cuidar do dinheiro que é melhor, né? Aí o contato seria 19-9-9717-8437. Show de bola, gente. Obrigado. Parabéns. O tio vai ficar aqui na torcida, você vem me contar depois, tá bom? Manda as fotos, posta vídeo, faz tudo que tem direito. Tá bom? Obrigado, Roberto, pela presença. Obrigado, Neto, sucesso, viu? Valeu, que agradeço. Galera, a resenha de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Vamos torcer pra Yasmin e essa fofura. Logo, logo, tem muito mais pra vocês. Fiquem ligadinhos aí, valeu? Fui. Um beijão. Resenhas. Oferecimento Nova Opção Turismo. Vamos viajar? Vamos com a nova opção.